Aí, aí É o que eu digo ó Em 14 Toda mansinha É boa ela É alvinha, cada um melhor do que o outro Ó Se um é bom, o outro é melhor Ó O outro é verdade Gosta do que é bom, tem aqui ó Gosta do que é bom